Meu partido é um coração partido E as ilusões foram todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos O tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Pois é de um garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas No grande momento Meu serão morreram de ouro doce Ah, meus inimigos Estão no poder E de hoje irá Eu quero ela pra viver E de hoje irá Pra viver O meu prazer Agora é lixo de vida Meu sexo e drogas Não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ser que saber quem eu sou Saber quem eu sou A coisa de um garoto Que me mudaram o mundo Mudaram o mundo Agora assiste a tudo Em cima do mundo Se me mudaram o mundo Se me mudaram o mundo Eu sei lá Eu sei lá Eu tô Mas eu não sei lá Mas meus inimigos Estou no poder E de hoje irá Eu quero ela pra viver Obrigado 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 Faz um tempão Eu não dou trégua O meu coração Coração Passear De sair E me achar Lá no fundo O mundo de ti Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer Desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Do-do-do-do-do Faz o tempo Eu não dou asas A emoção É você o meu lugar Quando tudo Por um fim está Nada vai me fazer desistir do outro Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De dor de vó De dois lados e sempre me der A saudade é que nem maré Quando vem de repente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri